A colisão aconteceu no lado ímpar da Rua do Imperador, próximo à entrada que dá acesso à Rua Doutor Nelson de Saerbe. Segundo testemunhas, o Gol vinha pela rua em alta velocidade, quando a motorista de 35 anos perdeu o controle do veículo e bateu. No carro, havia ainda uma criança de 6 anos que não se feriu. A princípio, a condutora desse Gol vinha em altíssima velocidade, descendo da Rua Austin Lewis, sentido aqui, Rua do Imperador, e ela veio derrapando desde o início da curva ali, o carro rodou pior, até colidir no carro que se encontrava parado aqui na frente. A força do impacto fez o Gol parar no sentido contrário da pista. Ele imprensou o Fox em outro carro e o jogou para cima da calçada. A batida também teve impacto em mais três carros da frente que estavam estacionados. O Honda Civic teve a traseira amassada. Os outros dois veículos prata não tiveram muitos prejuízos. A motorista foi encaminhada para o Hospital Santa Tereza. Algumas testemunhas disseram que ela não usava o cinto de segurança na hora da colisão. Para o tenente do Corpo de Bombeiros, Renan Estopa, a vítima estava com o cinto. Aparentemente ela não tinha sintomas de trauma nenhum, mas a preocupação nossa foi uma possível lesão na cervical. Pode causar sequelas aí, pode até vir a ficar sem andar no futuro aí. Então, por isso, cuidado com a remoção da vítima aí na hora que a gente chegou. Ela estava com bastante dor no pescoço. O tenente avaliou a colisão como grave. Podia ter acertado outros pedestres aqui que estavam na calçada, o horário comercial desse com certeza foi bastante grave. A orientação é exatamente não correr com o carro, porque com tempo chuvoso como esse é possível. A probabilidade de acontecer um evento desse aumenta bastante. E os comerciantes acreditam que a colocação de uma faixa seletiva para ônibus pode agravar ainda mais a situação, aumentando os acidentes. Podia ter acertado outros pedestres aqui que estavam na calçada, o horário comercial desse com certeza foi bastante grave. A orientação é exatamente não correr com o carro, porque com tempo chuvoso como esse é possível. A probabilidade de acontecer um evento desse aumenta bastante. Eu acho que deveria ter um radar aqui próximo à curva, porque o radar onde ele tem, ele é bem mais lá em cima na reta. Então quando a pessoa passa o radar, aí logo tem uma descida. Então a pessoa embala, ela pega a velocidade. Então o que seria ideal aqui era ter um radar aqui ou um quebra-mola, alguma coisa. O trânsito ficou retido durante o salvamento e foi liberado.